Cannabisado, ela só vai pagar se você prometer no chat que se ela vier você para de fumar a erva. Eu prometo! Eita, prometeu! Pagou! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Bom, posso falar para vocês a tru? Eu pensei em abrir uma pizzaria só para eu poder comer minha própria pizza, velho. Só que o foda é que eu ia acabar com o estoque. Aí fodeu, né? Saulo's Pizzaria. Pior que o meu nome, Saulo, é italiano. Daria um puta nome foda, né? Como que é pizzaria em italiano? Pizzeria Saulo. Aí, tipo, chegou na pizzaria, mostrou que usou o cupom PROFIT, pelo menos 10 dólar, come de graça. Puta que pariu, vou abrir. E depositou 20 dólar ou mais, come rodízio de pizza na faixa, com refrigerante. Ah, que é F, mano. É porque a gente sabe que o PROFIT vai virar erva. Pelo menos vai demorar uma semana para ele fumar as skins. Vamos tentar ganhar uma casa hidropônica para ele, velho. Estamos aqui na conta do canabiçado. Cupom PROFIT, 30% de bônus, 150 dólares. 150 vai virar 195 e fé. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lore. Duas butterflies, duas carambites, duas M9 baionetas e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Vamos lá, guys. 195 dólares. Vai para cima dela. Que? Não, não vamos não. Tá mil dólar, pô. Ah, mas seria tão incrível ganhar ela, né? Vamos tentar. Ah, velho. Se der merda é chorinho. Provavelmente vai dar merda, mas vamos ter fé. E beita. Logo na... Ah, não. Nossa, 985. Foda que agora a gente tá precisando de um 995 e acabou de vir um 985. Será que dá? Mano, o foda é que para a gente ter aquele provébile de 1,5% para ganhar ela na primeira tentativa, a gente teria que ter lançado 24 dólares. Era muito alto. De forma alguma a gente ia fazer isso, tá ligado? Mano. Mano, imagina se paga essa AK de mil dólar inscrito assim do nada à toa. Meu Deus. Cannabisado, ela só vai pagar se você prometer no chat que se ela vier, você para de fumar a erva. E aí, vai querer ou não vai, Cannabisado? Fala aí. Eu prometo. Eita, prometeu. Será que foi de coração a promessa? Aí que tá, né? Foda é que se não vier, ele vai fumar o dobro, Saulo. Ah, é. Mano, pior que o primeiro provébile podia muito ter pago, mano. Isso que dói. O primeiro provébile foi so close. Pagou! Meu amigo! Guys, ganhou uma caidropônica por inscrito de mil dólares. Tiramos um inscrito do mundo das drogas. Isso é csgol.net. Isso é cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Tirou sim, confia. Vou cumprir minha promessa, papo reto. Palavra de homem, eu vou cumprir a promessa. Tá lá, velho. Tá lá, velho. csgol.net maior que Proerd. E ela vai vir field tested, nem vai vir a fudidona. Vai vir FT. 7.400 reais, guys. Encomenda por 6.300. Última venda, 6.800. Teve uma venda aqui por 7.500. Chegou. 7.500 reais, velho. Float 0.32. Tá lá. É louco. Essa AK é bonita? Ela pode não ser muito bonita. Mas o pix que ela rende é lindo. É lindo, é lindo. Isso é csgol.net, my friend. Mano, 43 dólares. Ah, se é pra sonhar alto, já veio essa AK mesmo. Se quiser vir essa daqui também aqui, gente. Eu tô poucas. Só vem se quiser. Só vem se... 87. Agora o último tiro, 11 doll. Não veio. Mas tá maravilhoso, velho. Tá maravilhoso. Olha, 992. Ai, se não tivesse acabado o saldo, né? Pegava essa faca. Dava pra ter ido com uns tiros menores, né? Vou pegar esse scout aqui pra ele. 5 doll. Ah, é um Big Mac. Mas a scout não tá querendo vir, não, mano. Pá, velho. Foda-se. Ah, precisava beitar desse jeito aí, pô. 150 doll depositado na conta dele, AK de 7.500 reais no bol. Eu só tenho a falar parabéns pra ele. E aí eu vou falar por que que essa AK é tão cara. Primeiramente, porque ela é relativamente bonita. Rara, super rara. Mas tem um outro ponto que é... Essa AK hidropônica faz contrato pra álgia que rabar a CEP. Essa álgia que rabar a CEP, na qualidade Factory New, é cara pra caralho. Então, não vale a pena. Tipo, a hidropônica é mais cara que ela na Field Tested. Mas na Factory New, essa álgia que rabar a CEP é extremamente cara. Por isso, essa AK hidropônica é cara. Então, guys. testigol.net, cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Mais um inscrito. Saiu gigante. Deixa o like se você gostou. Se inscreve no canal, comenta. Se você quiser ganhar esses sorteios do Saulinho, vem pra live twitch.tv barração. Um beijo e... Fui. Tamo junto, man. É nóis. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON